A mulher hoje se avalia com o seu valor, com o critério de homem. Então ela é uma mulher 6 e acha que é um 9 porque ela trabalha e ganha dinheiro. O cara tá cagando, se ela é famosa. Ah, mas eu tenho 50 mil seguidores no YouTube. Porra, se foda, eu quero uma mulher que tem 500 seguidores com perfil fechado, não é isso ou não? Não, é exato, exato. Você tem 50 mil seguidores, você tem 5 mil caras querendo comer diariamente lá na sua porta, né? Não, 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 hoje, hoje, Renato, se a mulher não tiver babando o ovo meu, se ela não tiver olhando pra mim e falar assim, puta que pariu, eu quero sentir o Gustavo, eu não durmo com ela, I don't give a fuck. E a maioria dos caras paga a palma da mulher e dizia, eu não curto, Renato. No meu Instagram, fode o moleque que eu não dormi ou que eu não durmo mais. Eu não curto, não respondo story, não mando mensagem, eu falo isso aqui no Instagram, eu não troco ideia e quando você faz isso, você eleva a um nível superior. Porque a maioria das mulheres, veja, eu tenho um amigo, agora eu vou falar isso aqui, eu não me importo não, Gustavão, você tem lagosta aí, tem red lobster aí, não? Aqui não, agora não. Rapaz, quando eu tô comendo a lagosta, eu não me preocupo se ela gosta que eu coma ela, não, velho. Rapaz, o negócio de você crer, é, Lady Buffard, né, Lady Buffard, não tem uma lei dessas leis aí? Não, Renato, eu entendo. Você nunca vai ser amado, você nunca vai ser amado por mulher nenhuma, como você espera ser amado, que é incondicionalmente, porra. O amor que você tem que ter é de você pra você mesmo, e o amor mais importante que tem é de Deus. Se você quiser, nem os filhos não têm a obrigação de me amar, nem o filho não tem a obrigação de amar pai e mãe, e o filho tem a obrigação de honrar e obedecer, não é isso? Ou não? Eu não quero ser amado. Mas você vai vencer como homem na vida, melhor que você parar de querer. Ah, eu quero que ela fique molhada pra mim, que se foda. Ela tem que ficar molhada porque ela quer. Porra, tem hora de se preocupar, se ela gosta, quer ser comida por mim, que conversa é essa, né? Hein? Não, 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 eu concordo com você nesse ponto de vista, mas quando eu tô falando isso, Renato, eu tô falando quando você chega a um certo nível social, eu concordo plenamente com você. Você tá 100% certo. Inclusive, peço até perdão aqui se eu cometi algum erro de gafe, mas a questão central é a seguinte, que eu te... Não, com todo respeito, Renato, eu não tô falando isso pra poder babar seu ovo nem nada, mas eu sou grato ao Bitcoin Red Pill. Eu sou grato ao conhecimento que você, inclusive o Alex, se disponibilizou nesse livro. Você realmente mudou minha mentalidade toda de investimento. Toda. Porque eu vi um amigo ser dilacerado. Eu vi um amigo ser desgraçado, miserável, pensando em morte. E pode você mesmo. Você pode sair com a menina, ah, eu tenho 21 anos e tem 17 aí, e acabou a sua vida, perdeu tudo, não é isso? Agora, mas recentemente... Agora, os juízes trabalhistas, os caras... Aqui no Brasil, bicho, se você não pagar, legalmente, tá reconhecido por tribunal, os caras suspenderem sua CNH, imagina que daqui a pouco vai suspender passaporte, reter passaporte. Recentemente, além de dar busca do Bacen, os caras tão fazendo busca de seguro. Aí você tem um seguro de vida, pra se você morrer, sua filha, sua mãe não passa fome, o cara vai lá e recolhe o dinheiro que você pagou de seguro, que porra é essa, velho? Não, é, não, isso aqui tá nos Estados Unidos fortíssimo. Um dos caras que eu trabalhei na casa pra ele, ele foi casado com uma mulher hispana brasileira, ele tem ódio de brasileira, ódio! Se você mostrar uma foda de brasileira pra ele, para de conversar com você. Ele casou com uma brasileira que ela queria literalmente passar a perna nele. Com três meses, ela pegou o grincar dela, pegou todos os documentos que ela precisava pegar dele, e depois que ela viu que ele tava com problema de saúde, ele teve câncer, ele curou do câncer, né? Ele tá curado. Ela largou ele. E eu falei com ele, rapaz, a natureza feminina não foi feita pra lealdade, a natureza feminina é pra escolher o melhor, o campeão. Inclusive, se um dia eu virar ser presidente, esse é um projeto de lei que eu tenho, eu vou criar um projeto de lei de cartão, que vai ser o seguinte, vai acabar a reprodução de cara fraco. Se você olhar no incel, os caras incel hoje que matam a mulher, que vai fazer tiroteio em colégio, que prega toda essa ideologia, além do migital, que as pessoas confundem migital com homem psicopata retardado mental que quer matar a mulher, eu não acredito que a culpa é das mulheres. Eu acredito que a culpa é do sexo masculino. Porque como você falou, se os homens parassem de valorizar mulheres que não tem valor nenhum, a não ser um par de bunda, um par de peito, acabava essa confusão. A verdade é que as mulheres dominam o mercado sexual natural. Se as mulheres hoje, Renato, dizerem, a partir de hoje, eu só vou dormir com um cara que vai casar comigo na primeira foda. Todos os homens vão virar cristãos. Acabou. Todos. Porque o homem segue o mercado sexual. O homem, o pau fica duro e não controla ele. Tem duas cabeças. O negócio é o seguinte, Gustavão. As pessoas seguem as motivações. Até bactéria segue a motivação. Se amanhã, a pena por beber álcool, ou seja, a castração, você vai beber aqui na frente de todo mundo na internet, quando você está bebendo agora? Você entendeu o que eu estou dizendo? A pena é castração. Você vai fazer isso no máximo escondido, mas na frente de todo mundo você não vai fazer, não é isso ou não? Então, as pessoas seguem as motivações. Há 50, 60 anos atrás, que bastardo não tinha direito nenhum. A mulher não abria as pernas sem casar, não é isso? Hoje em dia, se a mulher engravidar de um cara casado, ela vai receber todos os direitos, porra. O filho vai receber tudo. Então, vale a pena ser vagabunda hoje. A questão é exatamente essa. São institucionais. Não são o comportamento das pessoas que mudam instituições. São as instituições que mudam o comportamento das pessoas. Foi o início de nossa conversa que estava falando que o Marco Sintra afirmava que a sociedade brasileira não estava preparada para adotar isso. Não é que isso não ia fazer a minha sociedade brasileira. Não é que se isso implantado não ia dar certo. É que a sociedade não vai implantar isso, porra. A questão é de confusão de causa e efeito. Eu concordo com tudo. inclusive o Bitcoin vai mudar as motivações porque você vai tomar uma condenação criminal aí você vai dizer infelizmente não vai achar patrimônio nenhum e você só vai pagar o que você quiser pagar de imposto e o cara não vai impedir não vai poder impedir você de tirar do país seu dinheiro. Não tem controle de capital não tem expropriação e vai aumentar a como é que chama a erosão tributária vai tributar cada vez menos e o Estado vai ter que voltar ao que ele pode fazer ao que ele deve fazer que são suas funções próprias. Por bem ou por mal. Você tem ideia, Renato? Eu estava em uma conversa com uma colega minha colega de três anos sempre ela tem ela com respeito nunca dei em cima dela gente boa e etc colega que eu não acredito em amizade entre uma mulher eu não ligo para a mulher para contar meus problemas eu não acredito é uma particularidade minha talvez você discorde com todo respeito pode ser que você me prove o contrário eu estou aqui para aprender com você sou seu aprendiz com todo respeito. Então, inclusive uma honra poderiam parecer despiciendas uma vez que já declarei de público a preço que tem por sua pessoa e por ver o seu livro já declarei de público isso isso é antes de eu te conhecer eu não sabia se eu uso é no Instagram eu postei esse cara mudou minha cabeça de negócio é 100% é incrível e impressionante o seu livro Bitcoin Red Pill tem muito livro igual você falou melhor do que este mas a questão é que você está em português português não tem, Renato não tem o seu livro mas você falou eu concordo com você que os maiores problemas sociais hoje o consumismo a putaria isso daí vai de degenerados reproduzirem eu concordo com isso mas a culpa não é do incel a culpa não é do migital a culpa dos degenerados reproduzirem é institucional nos esquemas tradicionais na maioria na maioria das histórias da humanidade a maioria das mulheres reproduziram e a maioria dos homens não reproduziram mais de 80% dos homens não reproduziram e mais de 80% das mulheres deixaram descendentes férteis isso pode ser provado com a genética apogrupos a diversidade da genética Y e a diversidade da genética mitocondrial isso que eu estou falando não é opinião é um fato que pode ser comprovado no gene pool da população mundial que a mesma proporção de diversidade de Y e dos apogrupos é a proporção de curtida dos aplicativos de sexo o homem curte mais porque ele é polígeno e a mulher curte menos porque ela só quer dar para os caras superiores a ela e além disso a mulher hoje se avalia com o seu valor com o critério de homem então ela é uma mulher 6 e acha que é um 9 porque ela trabalha e ganha dinheiro o cara está cagando se ela é famosa ah mas eu tenho 50 mil seguidores no YouTube porra se foda eu quero uma mulher que tem 500 seguidores com perfil fechado não é isso ou não? não é exato você tem 50 mil seguidores você tem 5 mil caras querendo comer diariamente lá na sua porta não 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 hoje Renato nesse livro nesse livro Why Women Deserve Less deixa bem claro isso hoje qualquer eu fui no Candy Bar que é uma balada brasileira que tem aqui em Boston tem aqui em Boston uma balada brasileira que tem aqui em Boston rapaz eu fiquei analisando eu tirei o dia para analisar eu estava lá por causa de uma outra mulher com todo homem gado você está sempre por causa de uma mulher a menina gata etc depois ela parou de me seguir longa história mas eu estava lá na balada e eu analisei 90% dos homens lá Renato são invisíveis mulher não olha para eles não conversa com eles vou lhe dar a solução para isso eu vou lhe dar a solução para isso o grande problema o grande problema desses incel não é ele sem incel é ele não ter pai nenhum desses caras tinha família estruturada até menina não tem o pai presente em casa tem pesquisa inclusive como o nome desse médico aí antivacina o cara até postou isso recentemente que menina a menina de 9 anos a menina de 9 anos que não tem pai presente em casa já tem 15% menos telômero ela já tem menos 15% de potencial de envelhecimento genético do que a que não tem vai viver menos tipo você tem um pai e a mãe você vem de uma família estruturada isso gera um sucesso na vida maior isso é mais determinante do que a sua nacionalidade você tem mais sucesso você tem mais perspectiva de felicidade de sucesso você nascer na Etiópia filho de pais e mães de uma família estruturada de avós que são casados e tal do que você ser filho de mãe solteira que você não sabe quem é seu pai na Suécia ou na Suíça beleza mas a solução para isso imediato de longo prazo é as famílias serem estruturadas a solução de curto prazo para isso é o dote é o dote porque na hora que a mulher na hora que a mulher na hora que acabar o Elfé a mulher não vai poder abrir as pernas para quem quiser o pai e a mãe não vai querer que ela vai dizer não minha filha se você der as pernas para abrir as pernas para esse cara você vai para a miséria você vai para o brega vai voltar o fim do Elfé é inevitável todo o Elfé que existiu na história da humanidade nos últimos dois mil anos colapsou quando o Elfé colapsar quando acabar esse negócio de cargo público de aposentadoria de pensão de ação de alimentos a galera só vai casar a mulher com o dote e aí mesmo esse fudido sem pai ele vai saber que ele é invisível mas que ele vai poder comprar a mulher contanto que ele trabalha acumula em 10 anos aí ele vai ter um meio de atingir o que ele quer ele vai renunciar à violência para usar toda essa energia destruidora produzindo alguma coisa útil na sociedade assumindo risco para ganhar dinheiro para comprar o dote não é isso? exatamente a sociedade muçulmana ela é violenta e ao mesmo tempo ela faz o cara assumir risco e tudo mais porque autoriza uma pequena quantidade de caras que tem sucesso de ter várias esposas se 10 ou 20% dos caras tivessem com mulheres a maioria dos caras não tem mulher nenhuma não é isso? não isso é natural isso acontece hoje veja você acontece mas não é baseado em dinheiro acontece na putaria ele come a mulher os poucos caras comem a maioria das mulheres eu estou falando em uma sociedade que os poucos caras tivessem contratos pagassem colateral para que se repudiasse ela que ela tivesse dinheiro inclusive para o pai dela e ela criar os filhos dela não é isso ou não? Renato como era antigamente é